Alô meu amigo do canal Aquamundi, estou aqui para fazer mais um vídeo e mostrar para você o sucesso que eu obteve nesse negócio de lava de mosquito. Eu ficava me perguntando assim, como é que pode uma pessoa ter tanta lava de mosquito em uma estufa? E eu comecei a pesquisar e vi que ele fazia o seguinte, pegava a casca da banana, colocava em uma bacia ou no balde e de lá ele retirava as cápsulas, os ovinhos que a muriçoca botava e botava em um recipiente um lugar específico para ele nascerem. Então eu aqui, essa minha bacia, eu coloquei aqui e daqui ontem eu tirei vários ovos, vários ovos tirei daqui e levei para um aquário ali e aconteceu que com certeza aqui nasceram muitos também, mas o interessante não é isso pessoal, o interessante é que deu certo, deu certo, aconteceu que eu peguei as cápsulas, os ovos que a muriçoca coloca e eu trouxe exatamente para esse aquário aqui. E vocês podem ver como eles estão, nasceram esse coisa pretinho aqui, são os ovos que eu peguei de lá, peguei de lá esses ovos aqui e eu estava querendo comida, mais comida viva para os meus peixes betas. Olha aí que maravilha, aconteceu. parece até artêmia né, o jeito de tanto que tem. Aí eu fui, coloquei aqui os ovos, os ovos eclodi, os ovos estão nascendo, está tendo uma maravilha, sucesso aí, eu disse que eu vou filmar, mas só depois quando dá certo. Então aí pessoal, deu certo aí ó, deu certo, estou filmando porque deu certo, deu certo e cheio aí de lava. Esse lava é bom pessoal, essa lava é bem novinha, os alevinos pegam, eu não vou deixar crescer não, vou começar a usar essas que eles nasceram aqui, um monte para hoje, para começar a botar para os meus alevinos de beta. Vou botar para os meus alevinos de beta aqui, que eles estão já grandinhos aqui ó, eles nasceram aqui ó, se vocês puderem ver eles. Olha, tem muito, olha que é muito, muitos alevinos de beta, muito mesmo. Essa ninhada aqui nasceu valendo essa ninhada. E também aqui ó, tem outros aqui ó, o pai ainda está com eles ó, mas já estão com três dias nadando direitinho, vou tirar o pai agora, tirar o pai agora. Aqui também, aqui ainda o pai está ainda com os filhotes também, mas não deixo nem os filhotes nem sair do canto ali de dentro, debaixo do ninho. Aí eu vou botar agora uma comida para esses daqui pessoal, e umas comidas para esse daqui também. Esse aqui nasceu, nasceu também esse daqui, mas o importante pessoal, não é isso, o importante que eu quero passar para vocês, que é a separação das capas sobre os ovos do mosquito deu certo. O que eu quero passar para vocês é isso aqui ó, essa benção que deu certo. Deu certo aí ó, menorzinho do que os alevinos de beta, ele vai comer sem estresse nenhum, sem preocupação nenhuma. Vão comer mesmo. Deu certo? Então, como eu já falei, casca de banana. Comeu a banana, botou a casca de banana dentro de um balde ou numa bacia. No outro dia você vai notar que essas cápsulas aqui ó, essas capsulazinhas, que são os ovos do mosquito, vão estar em cima. Aí você pega uma colherzinha, tira ele e coloca em um aquário ou no outro balde. Com certeza, com 24 horas você vai ver a eclosão desses ovos do mosquito, desses ovos do mosquito. Ele vai eclodir e você vai pegar a larva dele bem pequenininha e botar para os seus alevinos. Sem estresse, sem aperreio. Deu certo? Então, dá um like aí e você vai ver como é bom trabalhar desse jeito. Amém? Não gasta nada. É tudo de graça. Amém. 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 Amém.